E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? Hoje meus queridos, nós estamos aqui para o esconde-esconde mais pedido por vocês, exatamente o esconde-esconde do Jeff the Killer aquele assassino maluco que usa uma faca com seu sorriso rasgado assim, bagulho louco hein meus queridos, dá muito medo, olha só a carinha da criatura encontramos um skin HD pra ser mais aterrorizante ainda, tá gente? A gente vai se esconder nesse bicho hoje eu espero que dê certo, mas aí eu não sei né, porque com o faraó vai esconder esse mapa aqui de novo, esse mapa aqui clássico entendeu? E em breve os mapas novos vão chegar, tá bom? Então fiquem tranquilos e se prepara aí, porque hoje é mais um vídeo de esconde-esconde do terror Música 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 M Música Tem que entrar aqui fora, tem que entrar em algum lugar? Tem que entrar aqui fora, tem que entrar em algum lugar? Não tô não, eu tô com skin de gol, louco. Oi, quer que forra, menino? Tem que entrar em algum lugar ou não? Não, é só esperar aí fora. Você nunca jogou nesse mapa? Não. Olha que coisa boa. Mais dúvida é, você tá com um cronômetro aí, só pra perguntar assim? Eita, é verdade, né, menino? Eu tô. Ele tá cegando, sai pro B, ele sai. Abra! Não, não. Não. O Nó, abre. Vem, Nó. Anda logo. Abre pra mim, abre pra mim! Sinto muito, Gabriel, já encheu o espaço. Gente, como é que você vai vir aí, hein? Oxi. Olha, ele tá aqui. Deixa eu entrar. Já foi. Pode ir, pode ir. Abre aqui pra mim, ainda não. Abre aqui pra mim. Não, não vou abrir, não, não abriu o Fennec, não. Por favor. Fennec, por favor. Pode sair, Bielder. Meu Deus do céu. Vai, Fennec, venha. Quanto é o tempo mesmo, é dois e meio? Tá, é dois minutos e meio, exatamente. Dois minutos e trinta segundos. Fechou? Vamos que vamos, então, meus queridos. Tudo dá certo. Vai todos os seus conformes, e a gente vai conseguir, de fato, esse negócio. Por que você tá se usando a skin de FDK? Não, eu tô te zoando aqui. Espera, espera. Relaxa, Nó. Vocês que me dão mais medo. Vocês que me dão mais medo, hein? Vai, sobe aí pra você ver. Não, gente, não. Ele tá ali. Tá mesmo onde, menino? Olha a gracinha, hein. Sai, Fennec. Ele tá ali, menino. Vai mostrar onde a gente tá pra ele. Isso, andem. Ô, gente, esse lugar aí é o lugar que não pode aparecer, porque é o outro meio de ele entrar nesse local aí. Não aparece, Fennec. Não aparece. Mas por aqui dá pra gente ver, ó. Meu Deus do céu, todo mundo. Aqui, ó. Billy! Olá! Não! Vocês estão aí? Não! Corre! Não! 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 Vai, 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 vai. Vai dar certo. Eu quero dar certo. Medi o pé. Não, relaxa. Ele tá ali. Ele vai tentar subir. Ele vai tentar subir. Ô, Chifenec, você foi embora por quê, Fennec? Ô, Chifenec, por que você foi embora? Porque eu não... Fechou o negócio. Eu entendo em desespero e saí correndo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ih, eu vi alguma coisa abrindo. Você não viu não? Fica quieto. É mesmo? Então tá fechando agora. Gente, se ele olhasse pra cima, ele me achava. Meu Deus do céu. O que você tá falando? Gente. Ele vai te pegar. Meu Deus, onde eu tô? Olha pra trás, Billy. Mentira, não olha não. Billy, não olha pro lado. Eu disse pra não olhar, Billy. Meu Deus do céu. Ô, Billy, sabe o telhado? Não procura lá. Eu não tô. Quanto tempo, Fennec? Não! Ai, volta muito segundos. Tá uns 50 agora, Cu. Não. Acabou de ser isso. Então volta um minuto. Tu é escondidinho. Ah, não. Não é possível. Aeeeeee. Um já foi encontrado. Graças... E o pior que o BK sabe onde a gente tá. sem bosta. Sem bosta. Eu tava longe todo mundo. Eu não sei como pegar. Tá, Onô. Eu tenho um lugar melhor pra gente se esconder, meu querido. Você vê ou não vem? Independente. Não, Onô. Não. Quanto minuto tem? Quanto minuto tem, Fennec? Billy, lá em cima, Billy. Eles estão lá em cima. Não! Não vai acabar não. Para. Cadê tu? Tô susto. Ah! O que é porra? Ah, 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 o Fabri sem querer! Ah, tá de sacanagem, mano. É, galera. O que eu perdeu ou o que eu ganhou? Na verdade, eu ganhei e sei como chegar no lugar. Ele ganhou. Ei! Eu ganhei? Tinha acabado o tempo, mano. Tinha acabado. Na hora que eu abri a porta, eu vi o Billy. Só que eu não sabia se eu tinha fechado. Eu aberto a porta. Que raiva. Vai então. Agora é a vez do BK. Coloca a skin de FDK, BK. Sem colete. Sem colete, te dá mais medo. Sem colete, te dá… Olha lá. Ai, gente. Ai, não era pra avisar, tá? Que ele ia ser o primeiro. Cala a boca, Fenex. Não, ele vai lá e segue a gente. É o do Fenex, pelo amor de Deus. É do Fenex. Ai, é ruim? É ruim nada. Eu tenho um lugar novo. Ah, lugar novo? Vou seguir, Cole. Sai, Fenex! Cadê? Ih, pode ir. Já pode ir. Não, menino. Estou aqui! O que é esse lugar, menino? Olha que lugar bom. Gente, aqui é maravilhoso. Ó, você pode ir por ali ou você pode ir por aqui. Já pode ir já, BK. Eu vou ficar aqui escondidinho. Tá, já saiu já, ô, do BK. Não, eu tô esperando vocês aí. Pode sair, pode sair, pode sair. Já falei que saiu, menino. Tá, ô, Fenex. Começa a contar o tempo dele a partir de agora. Dois minutinhos e meio daquele jeito, tá? Eu vi ele. Ai, com dois minutos é muito pouco tempo. Bota três. Mas não é dois, não. É dois e meio, meu filho. Eu posso ficar de Nemion que o BK não me acha. É verdade, hein? Então bota Nemion aí que eu quero ver. Duvido. Também duvido. Mentiroso. Dois Nemion. Dois Nemion. Vai! Tank, fecha! Fecha, Tank. Sem shift. Pronto. Ai, eu sei onde eles estão. Ué, não tô entendendo. Oxe, como assim? Tem um lugar, ô, Col. Que é tipo aquele lugar lá que a gente tava escondido. Oxe, o Gabriel que tá com o Nemion, véi. O Gabriel tá mesmo. Ele não vai conseguir chegar aqui, ó. Eu não conheço esse lugar. Por que que tem Nemion aí, ô, GK? É por aqui, ô, Col. Me segue aqui, ó. Eu tô com o Nemion. Deixa eu ver. O Nua caiu. Vocês vêm aqui, eu abro a porta pra vocês. Ô, Fenex, o Nua caiu, Fenex. O Nua caiu. Não, Nua caiu. Não, Nua aqui não. Mas não é por aqui. É no outro lugar, é no outro lugar. Fenex, ele vai achar a gente, Fenex. Gente. Que que foi? Ai, no. Meu Deus. Ô, BK, vem aqui, amigo. Não consegue, né? Não consegue, né? Gente, eu acho que eu encontrei um lugar melhor pra me esconder. E aonde que o Gabriel tá... Não consegue. O BK não consegue entrar, gente. Não consegue, que pena. Olha, eu tô muito triste pra você, BK. Olha lá, desaforado ainda por cima. Gente, me escondi aqui no lugar que eu acho que é perfeito. pra mim, tá ligado? Porém, se ele me encontra aqui, não tem nem como escapar, gente. Não tem nem escapatória. É pelo que eu tô vendo aqui. Olha, eu te encontrei. Fica quieto, Fenex. Não fala nada pra ninguém, não. Ai, tá bom. Desculpa. Mentiroso, não encontrou. Não encontrou, mentiroso. Tá. Meu Deus, que... Eu tô vendo o Nick? É o Gabriel. É o Gabriel. Eu... Quanto tempo, Fenex? Ele descobriu como entrar. Meu querido, falta 30 segundos. Ah, não tem como entrar ali, não. Onde que eles estão, BK? É, tem um lugar com uma alavanca, mas eu acho que essas peste bloquearam. Mas tipo assim... Só abre pelo lado de dentro. Eu acho que todo lugar tem uma forma de entrar por fora. É, é... Não dá pra entrar, mas o BK não consegue. Acabou o tempo. Claro que eu clico, meu negócio tá fechando. Por que eu tô fechando? Eu quero saber que lugar é esse. Já acabou o tempo, menino. Já acabou. Gente, eu nunca vi esse lugar aqui. Eu te... Você tava aí? Eu já me escondi lá uma vez. Ai, bom saber. Meu Deus, mano. Só dá pra abrir por dentro? Mas como é que você chega lá por dentro? Não, dá pra abrir por fora também, ó. É. Aqui, ó. Vem aqui, Dukou. Olha você, ó. Tem uma coisa bem que dá pra abrir, ó. Vem aqui, uma alavanca aqui. Já começa a contar meu tempo aí. Tem que ir por cima. Tá, tá. Enfim, enfim. Quem foi o primeiro a ser encontrado? Oi, Noah! Oi, Noah! Galera, vamos todo mundo esconder ele. Fica que nem meu, que ele não vai achar ninguém. Imagina. Vai, vai lá. Não, ele sabe que ele já foi lá. Você acabou de ensinar. Mas eu fecho a alavanca aqui e ele não entra mais. 30 segundos aí, Noah. Enfim, vai. 30 segundinhos daquele jeito. Vamos fazer aqui, ó. Tem um lugar muito bom aqui também, hein? Tá ligado? Cadê? Na verdade, não sei se é tão bom. Mas é um lugar que tem escapatória. Ah, aqui é o lugar secreto do Johnny. Nossa, grande lugar secreto esse daqui. Pode sair? Não, eu vou sair. Pode, pode, pode. Ai, 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 ai. Tem um lugar melhor, tem um lugar melhor. Não, pode. Sai, não vem todo mundo pra cá, não. Vai, piscou todo mundo. Ai, meu Deus. Me escondi, me escondi. Ai, meu irmão. Aqui é muito bom. Alguém dá o comando de Night Vision pra geral, tá bom? Nossa, um já foi. É mesmo. Vai. Olha, olha, olha. Meu Deus. Noa, fala mesmo, eu tava com tudo aí perto. Ai! Desgraçado! Uou, eu conheço esse mapa desde os primórdios, velho. Eu sei, mas não é possível que você é ali. Tanto lugar pra você ir, você foi justo ali? Claramente ali. É o único lugar que vocês iriam pra se esconder. Cara de pau, cara de pau. Ai, dá espaço. Meu Deus. Oxe, eu vazei daqui. Cadê Gabriel? Pois é agora com o risco de Jeff the Killer e eu sei lugares ótimos para se esconder. Que nem uma pessoa que está ali em cima que eu acabei de ver e estou subindo. Querido, sou eu. Não é você que não tá com o skin de Jeff the Killer. Eu tô, mas eu não sei se... Eita, cadê o menino? Meu Deus. Nossa, o Fenex passou na minha frente, velho. E esse lugar aqui? Vou saber, Fica. Vai ficar ali, Fica, fica quieto. Fenex, Fenex. Meu Deus. Acho que eu sei onde eles estão. Onde que eles estão? Acho que ele está aqui na biblioteca. Gabriel, vou ter que sair, Gabriel. Tem um local aí na biblioteca. Noa, Noa, Noa. Hã? Aqui, fica aqui, ó. Meu Deus. Eu vou apertar a alavanca e sair entre aqui dentro. Corre. Vê, Kiko. Oxe, cadê? Nossa, foi muito... Gabriel. Vai, caramba. Vai de novo. Vai. Não tô conseguindo, não tô conseguindo. Vai de novo. Eu entrei. Vai. 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 De repente, não terei gente aí, não. Esse, o Gabriel tá afastando. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ele foi reto. O BK tá perto. O BK tá perto. O BK tá perto. É, Gabriel. É, BK. Sorry, amigo. Agora vai ter que andar de você. Volta lá, volta lá. Eu ainda, viu, gente? Ele tá lá. Pera aí, pera aí. Então tem o Billy e o BK ainda? Pera aí, mas o Gabriel ajuda. Ai, acabou o tempo. Ah, é sério isso, mano. Olha onde eu tava aqui. Fenex, vinha cá. Da ATP. Tá. Quem foi o primeiro a ser encontrado pelo Fenex? Foi o Tucky. Foi o Tucky mesmo. Ah, não. Foi o Tucky, foi o Tucky. Era a blefe. Então vai, Tucky. Sua vez, meu querido. Se vira, que eu não quero nem saber. Não quero nem saber. Tá bom, tá bom. Vou trocar, colocar minha skin de morte aqui, meus queridos. Vamo que vamo. Eu tô com o Nimioth, hein. Eu vou me esconder lá onde o Gabriel tava. Tem um lugar muito bom pra se esconder aqui, pô. Como me levar? Eu não vou nem sair do... Ih, o quê? Eu tô mentindo, besta. Ah, pois eu tô te seguindo. Eu não vou me esconder aí. Eu falei. Muito óbvio isso aí, pô. Olha, já deu tempo já. Já deu tempo já. Pois esse daí é tão fácil que eu vou ficar aí no mesmo lugar. Olha aqui, Fennec. Aqui eu me escondo. Engraçado. Que lugar é esse? Não fui eu. Você nunca viu esse lugar? Não. Eu adorei. Ai, criatura infeliz. Eu quero saber onde vocês estão. Ah, aqui é ruim. Sabe o telhado, Gabriel? Ei, cala a boca. Exatamente, é no foral. Exatamente, é no foral. Oi. Olha o BK ali, mano. O que é que o BK quer aqui, gente? Vai embora, gente. Gente, olha aqui. Pode sair, Jalinho. Tô indo, tô indo então. Não dá nem meu... Eu já tô, já. Eu acho que eu tô. Gente, e aí? O que a gente vai fazer? Vem aqui, Kiko. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Cadê? Vem, vem pegar um aqui, Kiko, ó. Cala a boca. Ih, ele tá ali. Não, ele vai saber. Não, vai lá ver se ele tá vindo lá. Tá, não. Tá lá na abaixo da área. Mano, eu não tô vendo o nick do Turkey. Você tá me assistindo. Mano, que medo, velho. Que medo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Eu tô fazendo uns passinhos assim, sabe? Os passarinhos? Passarinhos tem muito, tem muito mesmo. Uns passos assim, meio... AAAAAA! 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 Vou botar aqui. AAAAAA! Eu fui embora. Alô, do Turkey. AAAAAA! 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 Engraçado. Ele falou, Nô, abre a porta, abre a porta. AAAAAA! Não, né? Os caras fecharam e eu falei, xícara. Ela fechou sozinha. Estou tudo lá em cima no teto, falo mesmo. Cala a boca, Nô. Eu sei. AAAAAA! O meu vai amado aqui mesmo, mano. Nossa, eu fui ali na pura cagada, velho. Nem sabia que vocês estavam lá. Nossa, que idiota, mano. O CUS. É, nem sabia, né? Olha, na hora que o Nô entrou em desespero, ele... Abre a porta, abre a porta. AAAAAA! AAAAAA! Eu abri a porta. Mas, Noah, não tem como, Fiorgio. Ali a boca. Cadê você? Eu tô indo atrás de você. Ele não foi. Cadê eles aqui agora? Desapareceram. Nadie, logo foi o pé do espelhado. Eu também vazei, menino. Tu é louco, hein? Peneque, quanto tempo do peneque. Ai, faltou alguns segundos. Achei, achei, eu achei. Ah, tem dois aqui, não tem nada. Ah, avistei. Avisi a cabeça vermelha aí, ó. Cadê? Ô. Nossa, Billy. Se lasca foi todo. Eu vi o ferneiros pulando. Pode, eu até me montei. Nossa, Billy, moscou. É, né, que eu te vi, amigo. Gente, o pior que o Noah e o Turk toda hora tá passando assim do meu lado. Eu vejo nem que deles passam do meu lado. Ah, e o Turk que faltou foi me abraçar. Quanto tempo, quanto tempo, feneque. Muito obrigado pela sua resposta. Muito na nossa pesquisa. O feneque foi bem útil, gente. É, eu acho que o tempo já acabou, porque ele falou que faltava segundos e já passou minuto aí, né? Negócio louco. É, o Turk que acabou. Foi isso, meus queridos. Eu me escondi num lugar muito bom, que eu não quero que ninguém me deter bem, pra ninguém saber. Qual que é o bom tempo? Eu sei, eu sei. Eu tô sabendo já. Mas é isso, meus queridos. Eu queria falar pra vocês que este vídeo ficou por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido e gostado. E quem gostou, deixa o like. se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito, infinitamente importante, tá bom? Ajuda muito com o faraó. Dê com medo e feliz. O like é de graça, não gostou de nada. E é isso. Suba lá tumba, faraó. Desconto, desconto e voltará pra tumba. Valeu, valeu. E eu, eu preciso dar um tapa ali, alguém antes de finalizar o vídeo. Alguém, por favor. Oxi. Fui. Feliz. E aí 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 Tchau, tchau.